É um prazer rever vocês. Que alegria, que coisa maravilhosa estar com vocês novamente, todo fim de ano. Pra mim é uma coisa realmente maravilhosa. Não dá nem pra explicar. Juntos, como sempre, e sempre juntos. Obrigado. Você é meu amigo de fé, meu irmão e camarada. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Cabeça de homem, mas o coração de menino. Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo nas horas incertas. As vezes em certos momentos difíceis da vida. E a sua palavra de força, de fé e de carinho. Me dá certeza de que eu nunca estive sozinho. Amigo, você é o mais certo nas horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo. Amigo, você é o mais certo nas horas incertas. Amigo, você é o mais certo nas horas incertas. Amigo, você é o mais certo nas horas incertas. Amigo, você é o mais certo nas horas incertas. Amigo, você é o mais certo nas horas incertas. Amigo, você é o mais certo nas horas incertas. Obrigado.